Muito bem, é chegada a hora do nosso quadro A Ação, onde a gente vai brincar de Rei do Gado em forma de homenagem ao grande Antônio Fagundes, e seu filho, também ator Bruno Fagundes, vai fazer uma leitura dramática de uma cena antológica do personagem feito por Antônio Fagundes na novela. Antônio poderá dirigir se quiser, e eu vou ficar só olhando. Vamos lá? Quando quiser. Toda vez que eu toco nesse berrante aqui, é como se eu estivesse segurando uma relíquia. Quando eu tiro um som dele, é como se eu estivesse fazendo uma oração. Meu pai tocava ele, meu pai, em ritmo, mas ainda. Ainda não existia caminhão de boiadeiro, não. A gente comia o pó na estrada. Conduzindo as boiadeiras lá em comitiva. Naquela época a gente media a distância em leve. Perdi a conta dos rios que eu atravessei na garupa do meu pai, tangendo boi. Desde quando eu não rolava lá na correnteza, meu pai corria para acudir lá, ajudado para um peão mais valente que nem ele. Pegava o infeliz pelo chifre e rolava lá para o outro lado da margem. Era uma luta. E aí de noite a gente deitava na rede, nas posadas da vida. cavoiando as estrelas no céu. Quando a gente olha para o céu e conta as estrelas no céu, a gente percebe quanto a gente é pequeno. Quando meu pai tocava esse berrante de madrugada, eu achava que ele estava acordando os passarinhos. Quando eu desci da garupa dele, porque ele tinha me dado o meu primeiro cavalo, o cavalo escolhido a dedo, ele jogou esse berrante para mim, esse, esse berrante, e falou, Toca você, filho. Toca você. Vai de ponteiro que eu vou lá pela culatra. Já vê se ainda consigo. Olha, tocou o berrante! Que sensação! Nunca mais o trabalho vai fazer! Que sensação! Tocou o berrante! Foi demais! Foi demais! Caramba! Chocada! Olha o personagem como veio, porque você não toca, mas o Bruno tocou! Beleiga! Olha, você deve fazer isso profissionalmente! Você é muito bom! É, parece que ele pode virar ator! Acho que ele pode virar ator! Acho que ele pode virar ator! Aí você pode tentar a carreira! Como é a sensação de vídeo? Eu suei, gente! Suado! Tem emoção rolando! Quase foi? Foi difícil de fazer na frente! Eu nem falei nada! Eu ia atrapalhar, né? Você arrebentou! Arrebentou! Vão, vai! Eu ia atrapalhar!